Música Estamos de volta, veja agora a última parte do documentário de Kátina Barã e Luíze Poçobon É a minha segunda casa, então eu conheci meu marido dentro do folclore, criei meus filhos dentro do folclore Então é a minha segunda casa, onde eu posso vir aqui, fazer, trabalhar, cuidar e fazer com que leve-se adiante O jovem, ele naturalmente deve procurar os valores da sua cultura e trazer para a sua vida, para a sua vivência de cada dia Para que essa cultura não se perca, para que ela não vá para o esquecimento total Eu não acho que seja justo, da minha parte, esquecer tudo o que eles trouxeram na bagagem E tudo o que eles fizeram, com que os filhos deles aprendessem, com que consequentemente eu aprendi Não é justo, da minha parte, esquecer, é como se eu estivesse pisoteando a memória deles se eu deixasse isso de lado Então é uma coisa, e é uma coisa indescritível na verdade, você simplesmente sente Você está ali, você se emociona com uma missa em ucraniano, você se emociona vendo um grupo dançar, dança ucraniana Você se emociona em ver as crianças cantando uma música ucraniana E é daí que vem a paixão, assim, doentia Por quê? Porque, desculpe, eu me emocionei agora Porque, a gente, eu, eu, é, é, desculpe Eu acompanhei durante muitos anos uma Ucrânia presa E a partir do momento que eu me vi com inteligência suficiente De entender as coisas ruins que aconteciam com os ucranianos Num mundo tomado, que eles tinham lá, totalmente presos Eu e meus amigos mais próximos E até com o conhecimento que eu obtinha do meu pai, dos meus avós Dos pais dos nossos amigos, dos meus amigos Eu pude observar que isso era muito importante Manter o que na Ucrânia queriam acabar Não que nós fizéssemos isso, ou que nós façamos isso com ódio Não, muito pelo contrário Não é ódio do que fizeram com o povo ucraniano Mas amor por aquilo que a gente aprendeu Ser essência do povo Nasceu do povo Porque o folclore nasce do povo Veio do povo Era a única coisa que o povo ucraniano tinha Teve na sua história Para poder se manter Eu sou cidadão brasileiro Eu voto e faço propaganda dos meus amigos políticos e tal Mas eu sinto que a minha raiz original é lá na Ucrânia Então eu acho que a minha obrigação é fazer com que O nome da Ucrania, a literatura ucraniana E o que está acontecendo na Ucrânia seja divulgado aqui no Brasil Seja divulgado e formado de uma forma honesta, séria É uma das coisas mais importantes para mim saber Donde veio eu, donde vieram os meus ancestrais A sua história, sua evolução, seu desenvolvimento Suas conquistas, suas lutas E os dias deles que chegaram até os nossos dias Ter o contato com esse folclore muito rico Faz com que você valorize mais a vida Então eu ver o resultado do esforço Dos bailarinos que estão ali todos os dias Se esforçando para até superar limites E vê-los no palco É o maior orgulho que eu tenho Se eu pudesse viver de dança, eu viveria Mas eu não sou profissional E nem ao mesmo ser Não tenho nenhuma Mas é uma ocupação muito saudável Porque mantém também a tradição Se isso um dia pode morrer Espero que não Espero que não Porque o Brasil é um verdadeiro mosaico étnico Eles dançam com muita garra, com muito gosto E transmitem desta maneira A alegria de viver Celebram a vida E transmitem a cultura do seu país milenar, Ucrânia Eu acho que eu acho que meu obvias Aqui em Brasileiro é É, basicamente, isso É, basicamente, para expandir Ucrânia e informar Brasileiro brasileiro Nosso brasileiro brasileiro Informar sobre isso, o que acontece na Ucrânia O que é bom na Ucrânia E informar em um modo de ser honesto O que eu quero de vocês é que vocês subam no palco E façam o espetáculo que vocês estão bem acostumados a fazer Subam, sorriam, sua postura Tudo aquilo O pessoal está louco para ver nosso pereinano E é isso que a gente vai mostrar Vamos rezar? Eu te amo e eu te amo Amém 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 O documentário que você acabou de assistir se chama Os Passos da Ucrânia e tem direção de Kátina Barã e Luizy Poçobol. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Até amanhã! O Tela 1 de hoje fica por aqui.